As meninas tem muita qualidade, tem algumas já mais experientes, então com certeza um Fortaleza que vai pra cima e vai sim propor o jogo hoje, ô Igor. Já desce, na frente, Tassiane dominou, bateu e o gol! Gol! Posse de bola para a equipe do Fortaleza novamente. Leidiane, inverte, da esquerda pra direita, Fortaleza tentando buscar o seu segundo, gol, bola batida e o gol! Gol! Beleza! Dei, na direita, recebeu, pode fazer o cruzamento, olha a bicicleta, não consegue dominar, sobrou, Leidiane bateu, é gol! Gol! Do Fortaleza! Leidiane, camisa de número 14 amplia para a equipe do Fortaleza. Após um cruzeio, Joelma na cobrança, fez o levantamento, a goleira bateu roupa, olha o gol! Gol! Do Fortaleza! Do Fortaleza! Na esquerda, olha o Fortaleza chegando, a bola batida para o gol! Leidiane! Gol! Do Fortaleza! Você confere o replay na tela da Maicujo, uma jogada toda construída pela esquerda, de primeira, Leidiane, de bate pronto! Um golaço, mais um gol bonito para você! Um, dois, três, quatro, cinco para o Fortaleza, zero para o São Valério! Fortaleza descendo pela ponta canhota, olha a bola batida para o gol! 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 Oliveira! Mas o Fortaleza tenta marcar mais um golzinho, o Tassiane pode bater por cobertura! Que golaço! Gol! Gol! Fortaleza tentando, mais um gol! Olha a bola batida, vai entrando, é gol! Gol! Do Fortaleza! Mais um gol pela equipe!